Neste momento importante de reflexão, digo a você, o Senhor e a Senhora, que a nossa vida precisa ser cheia de gratidão. A gratidão nos faz enxergar tudo aquilo de bom que Deus, a nossa Mãe Virgem Maria, a Santa Aburrosa e o Santo Irmão Aldo faz por nós. Quando nós temos gratidão, quando sentimos gratidão, nós vivemos uma vida melhor, porque a partir daí nós aprendemos a agradecer, nós aprendemos a viver verdadeiramente em comunhão com o Reino dos Céus. Tenha gratidão, agradeça todos os dias pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, agradeça pela sua fé, essa fé tão bonita que você tem, que o Senhor tem, que a Senhora tem e assim será sempre vitorioso. Um abraço e até o próximo encontro.